E aí, pessoal, beleza? Beleza? Ó o magrinho aqui Fala um pessoal aí, como é que você está trabalhando? Aqui na casa? Não, dois, dois, um mês já Já tem um mês Um mês Nossa, o danço de porta já faz um mês Pessoal, o gordinho, gordinho? Pode chamar de gordinho? Por enquanto, hein? Pode, foi dez, daqui a pouco vai ser mais Gente, quantos quilos você já perdeu? 10 quilos já Esse gordinho só mais que a tampa de chaveira Ó, manda o meu salve aí pra galera Dino, ganador, baladares Olha só o que existe Cadê? Olha o que a gente está escutando Olha a direita Galera gravando Não parou de papo 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 Pessoal Pega a câmera lá, gordinho? Vamos, 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 vamos com o pessoal aqui uma parada de resultado hoje Como vocês podem ver, pessoal Como vocês podem ver, nós estamos fazendo aqui uma instalação diagonal E eu quero mostrar pra vocês como fazer os cortes Mostra o corte aqui hoje Como fazer os cortes Porque as vezes A parede Igual aqui nos Estados Unidos As paredes são Muito tortas Coloca o baseboard Fica assim, entendeu? Ou então a pessoa pode perder o esquadro também da casa E o corte ficar tipo maior do lado e menor do outro E você não sabe como fazer o corte pra ficar perfeito O corte em diagonal Ele tem duas formas de ser feita Uma A primeira É você pega o metro No Brasil Que aqui se chama feita E você toma a medida Em diagonal Certo? E marca a cerama No caso Deixa eu pegar uma peça da cerama aqui Coloca a vontade aqui Tem duas formas de marcar A primeira Se a parede estiver reta A mais rápida O que quiser Pega de fora a fora E marca a medida E pega o cabelar E pega Essa ponta É a que vai aqui Então eu começo dela E faço a mesma medida Um exemplo Vamos ver quanto tem aqui Eu consigo colocar o space Para a gente saber Onde que ela para Aqui temos um corte No caso 31 em 1 oitavo Então eu vou fazer melhor de mim No caso seria aqui 31 em 1 oitavo Eu marcarei aqui Certo? Faço uma marca pequena em diagonal Pego O esquadro Né? Que é uma ferramenta que no Brasil também tem E no mundo inteiro tem que ter E marco Simples, né? Isso quando a parede está reta Quando a parede está torta Nós temos outra forma De Marcar o corte Que eu vou marcar para vocês agora Mandar para vocês agora Qualquer tipo de corte Em diagonal É diagonal mesmo, né? É É Deixa eu limpar aqui A tape tem no Brasil Se chama trena 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 Tape Metro geralmente é aquele de madeira Nós temos que ensinar a fala do Brasil Dos Estados Unidos A trena Do Brasil Aqui se chama tape T A P E Tape Ok? E eu vou fazer um vídeo mostrando As polegadas Que é diferente do Brasil Então tá pessoal Outra forma O que a gente precisa? A gente precisa de Se você não tem essa ferramenta Deixa eu tirar aqui É um pedaço de metal Que ele abre Qual telefone? Mensagem do Facebook Fala pro pessoal que eu mandei um aplicativo E se eu mandei uma mensagem Não tem como responder Só fica fazendo barro com o meu telefone Aí ó É Vocês podem usar um pedaço de madeira Eu normalmente eu gosto de um pedaço de madeira Cortando ela Eu preciso pessoal De pegar A medida De uma cerâmica Em diagonal Em diagonal Certo? Mais 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 O tamanho do space Olha só Que tá dando Trinta e três E meio Tá dando Trinta e três e meio Eu preciso dessa medida Pra me chegar aqui ó Entortar E marcar aqui ó Trinta e três e meio Você corta uma madeira Alguma coisa nessa medida Olha só Isso Ficou Como você tem um pedaço de madeira Lembre-se Que as duas esquinas tem que estar no esquadro Tá? Quadradinho Pra Quadradinho Estar aí Beleza Então o que a gente faz A gente pega A cerâmica A cerâmica vai aqui Então ela sempre tem que ficar de frente pra onde ela vai Então a gente põe ela aqui Põe ela como se ela tivesse instalada Isso normalmente pessoal eu faço Depois que eu instalo todas as peças inteiras Eu venho Instalo todas as inteiras em um dia Depois do outro dia Eu só coloco cada cerâmica no seu lugar E venho marcando tudo de uma vez E já faz o squash tudo de uma vez E a gente tem que tratar de fazer o trabalho acelerar né Ainda dá mais rápido Então o que a gente pega Você tem a medida da cerâmica mais o space Peraí Opa que deu errado Saiu Da gente tem Não tem 3,8 Eu fiz 2,32 Se não dá certo aí eu não faço a vergonha A gente dá certo Então não importa o lixo Opa do gordinho depois, né? É, eu tenho que colocar comida bem, Adolfo. Quando eu comecei, tudo vai ficar na minha, Adolfo. Tem que escondar! Então tá pessoal, ó, peraí, peraí. Isso aí. Tem que ter o meio. Então a gente tem a medida do tamanho. Mais um space. Então o que a gente faz? Ela tá, o lugar dela é aqui. Então a gente coloca a cerâmica sempre aqui. No caso dessa daqui, ela teria que ser colocada aqui. Então ainda não é além, né? Beleza. Então o que a gente precisa? Um lápis e essa régua, ó. Que tem que ser bem no esquadro. A gente pega numa ponta e coloca a régua, olha. E marca. Ela tem que ficar, olha aqui pessoal. Ela tem que ficar pegada aqui, ó. Esquadrada lá. Ficou, esquadrada lá. Vem aqui na outra ponta e só. Marca. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se a parede estiver desesquadrada Fica Tem que colocar ele aqui mais Direitinho Mas é esse aqui Pegadinho no baseboard Todos os cantos da casa você pode fazer isso Muito fácil Simples, rápido Só que eu não recomendo Você estar instalando E fazer um corte Demora muito, muito, muito Se tivesse já Seco o piso Eu poderia fazer o seguinte Só vinha colocando em cima Coloca um aqui Outro aqui E vem com a reguinha Só colocando a reguinha e marcando E vem o gordinho atrás pegando e cortando Pegando e cortando Então a juntante e o instalador Quando está seco Corta uma casa dessa Todo dia Muito rápido Com a máquina também que corta seca Os cortes que são L Se faz com a No Brasil chama maquita também É, faz com a maquita E é isso aí Quer mandar um recadinho para o pessoal, gordinho? Mandar um salve para toda a galera de Governador Baladares De onde? De onde? Olha aquela Olha a câmera aqui O gordinho está aqui Com a gente já trampando Casa grande Acompanha a gente um pouquinho aqui No trânsito nosso E o gordinho está quase que o gordinho está quase que o profissional é ruim Mas um pouquinho já estou sozinho Grande do pessoal, gordinho E o pessoal gosta de que fala assim Nossa, Juninho Nossa, Juninho Você parece... Espera aí Como é que fala esse camarada aqui? Metido? Não, é... Arrogante? Parece muito a buganha Arrogante O pessoal que fica falando Ah, Juninho, você é engraçado Você é engraçado nos vídeos O que você fala para ele, Jorginho? Você é engraçado mesmo Não, porque tem muita gente... Não, não é que é engraçado Você já tem a falta de você, né? É O gordinho está terminando de um mês Um mês, gordinho? Já tem um mês já Ah, graça, velho E... É semana, na verdade, né? Hã? Essa semana já é a quarta de semana Semana? Como é que está a semana? A experiência que trabalha hoje Está gostando ou não está gostando? O que você diz? Você trabalha com você? Não, você gosta de trabalhar Em geral Em geral? Parece que você está com o primeiro em geral, pô Se fosse o outro patrão, pô Tinha o primeiro patrão Eu não estava gostando O cara era... Para nada Não, 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 não Não, não, não Mas quando você trabalha o dia inteiro Brincando, dando risada É diferente Tem muita gente que não dá certo O que é que chega e pega esses patrão que é Que é sorte E volta e volta e volta E não gostar de tudo disso É... Eu... 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 Eu não estou trabalhando Nem, pessoal Quem assistiu a entrevista com ele Viu aí que... Ele teve... Ele começou a trabalhar Teve um camarada que estava... Abusando bastante, né? Descontava até o incêndio que sobrava Descontava Até a massa que sobrava Do menino que sobrava No final do dia O cara descontava dele O pagamento dele Dizia que eu fazia massa demais E é a igreja que não estava massa Pois é, pessoal Você tem que falar o seguinte Quem me acompanha ali É... Sabe da minha história E... Eu já passei muito de dificuldade ali também Eu nunca tive ninguém assim Pra... Pra me dar... É... Apoio Não, tive sim Algumas pessoas Mas eu sofri muito Com o patrão também Então O que acontece, rapaz É que eu sempre pedi a Deus Condições Bom, você está aqui comigo Eu não preciso de ficar vendendo De algum produto, não Porque eu não tenho necessidade disso Quem me conhece Sabe quem eu sou Eu sempre pedi a Deus O dia que eu tiver as condições De poder ajudar alguém Dentro das condições Dentro das que ele é capaz de fazer Dentro das condições Porque tem gente É obrigado Ajudar eles Não dá Você sabe disso Você me conhece Conhecendo eles Bastante pessoas que me conhecem É... Bastante pessoas que me conhecem Acompanham os vídeos também Ficam calados na mesa Você tem acompanhado aqui É Se eu... Se eu falar algum tipo de mentira Vou tentar de enganar vocês Vocês podem ter certeza Que vai aparecer um monte de gente Pra falar Que é mentira Entendeu? Então, pessoal Quando eu vou tratar de dar uma dica Apagando aqui A gente conversa muito A respeito de trabalho Do dono Umas ideias pra ele Do que ele fazer Com a manhã Eu diragia dele assim Como ele diz E ele sabe que a gente As ideias Não é... Tira Tira Não é pra querer tirar Eu não me acho melhor De ninguém Porque... É... A pessoa chega aqui Às vezes Não tem muita condição Não sabe muita coisa Eu cheguei aqui Da mesma maneira Eu não sabia nada Sofri pra caramba Igual... E o Gordinho a gente nunca teve contato De internet Nem nada A gente teve contato Nós nos conhecemos aqui Porque esse contato A gente se vinha Mandar um abraço aí Pra Isabel Que acompanha a gente A avisada Pra gente também O Gordinho fica fazendo A declaração de amor Pra mim no WhatsApp De manhã Igual pessoal Eu já cheguei A ter acidente Aqui Eu já cheguei a ter acidente Aqui E patrão nem ajudar Com remédio Nem ajudar com remédio Porque tem muita gente Que é carrasco O que eles podem fazer Pra tirar de você Igual que eu tinha um acidente Eu caí Eu tenho esse lado Aqui Pega aqui Não, a gente põe Não, a gente põe 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 Brincadeira Eu tive um acidente Cortei o braço Eu tinha lido Até sem trabalhar Essa profissão Essa profissão Exige muita força Nesse braço Porque a gente tem esse braço Tem que ter a sua glória E você observar Esse braço meu Tem que ter todo o chão E eu E eu trabalhando Cortei o braço No trabalho O patrão Nem se preocupou Em me ajudar Com remédio Eu tenho que trabalhar Com o braço inchado 11 pontos no braço Entendeu? Então, pessoal A história da gente aqui É só é sofrida Pergunta Pergunta Chocoso Pergunta Sassá Pergunta É só de tudo que conheço A gente tem Residência aqui Você não vê Como que é Então Se às vezes A gente não pode fazer nada Em questão de ajudar vocês Com alguma coisa aqui Você não fica chateado Tem muita gente Tem muita gente que acha que você tem Obrigada Para me ajudar Porque você tem um canal no YouTube E eles te conhecem Mas a maioria das pessoas que te seguem Você não conhece As pessoas te... Têm como amigo delas Mas você não conhece nada Chocinho Fala sério É Fala sério Hoje Hoje Como você falou no vídeo Você achava que era Que era bobeira Não era em casa Hoje Você aqui Você aqui Vivendo a coisa É fácil Não é fácil Mas É impossível Não é impossível Se tiver perseverando Essa força de vontade Se realmente quiser Eu trabalhava sentado Não fazia nada O sofrimento Que era para pegar uma capa de tal E hoje em dia Eu trabalho brincando Eu trabalho brincando Eu trabalho brincando É não prestar atenção É não olhar Peso Tem muita gente Que fica preocupada Com Ah não Eu vou chegar aí Quando eu acompanhar O cara está lá vazio Quem sabe o trabalho O cara não tem nem o visto Nem o visto Às vezes Tem que saber Gente É muito relativo Para esse trabalho É muito, muito relativo Tem gente que é bem Tem gente normal Semana passada Rafael Eu não vou falar o nome do rapaz Não Cheguei a comerci Daí conheci Pegada ali E sempre Já tem muito tempo Você lembra Quando o rapaz Ele falou algo Que ele estava ganhando Que eu tinha boendo Ah, lembro Você lembra quanto? 60 dólares 60 dólares pessoal O dia Que tem o rapaz ganhando O gordinho Quando você começou A trabalhar Você começou No entorno Supostamente Era para ser 100 por dia Depois o cadastro Baixou para? Baixou para 90 80 E até descontar O dinheiro E até descontar Só que eu vou perguntar Aí às vezes Quando a gente coloca A cerebra Ela fica um pouco mais baixa Tem que levantar ela Nossa Vou ficar até com medo De ficar perto dele Tira Bem alerta Para que a pessoa Que trabalha comigo Ela tenha prazer em trabalhar Porque quando tem prazer em trabalhar O trabalho mexe Muito mais Você faz as coisas com alegria Você quer que o trabalho Deve ser Bom, esse corpinho Fiz às 6 horas da manhã Quando a gente está Sendo uma mensagem Perguntando que horas Que horas do trabalho Já estou suspeitando ele Dá A gente fica Entrando ao trabalho Às 8 E por isso Seis horas da manhã Uma mensagem Vou apiar ele Vou bloquear ele No telefone Porque eu vou dar mensagem mais Então pessoal Dei aí a dica Para vocês De como fazer o trote De 45 Em 45 A minha canela Aqui ele me fala For five For five For five É Então essa dica Essa ideia Não se preocupa Você tem que se preocupar Tem Mas você tem que se preocupar Com o que você vai ganhar Quando você aprender Exato Quando você aprender E vai trabalhar na fórmula aqui Gordinho Você Você que veio do Brasil Você estava comentando A instalação A fórmula que o pessoal lá Os pedreiros trabalham É igual daqui? Não Totalmente diferente A gente fez a sala ali Em um dia A sala toda Sem os cortes Claro Mas eu estava comentando Com o Juninho Que no Brasil Isso é servido Para uma semana No pedreiro lá O camarada demora Uma semana Para colocar o tanto de cerâmica E ficou que nem um dia O pedreiro O pedreiro Como não vai fazer o trabalho de cerâmica Naquela pessoa Já faz parte da família Passou no cartório Já registra E agora Começou Poxão Uma rosa Passa Para o que você foi Tudo na casa Então pessoal O mais importante Uma vez mais Vou falar com vocês aqui É você É você Ter consciência De que você está chegando aqui Talvez você saia no Brasil Talvez você é mestre de obra no Brasil Mas sabe que você está em um lugar diferente Aceita Aprende a escutar as pessoas Aqui E a melhor coisa que tem É alguém falar Que te dá uma ordem no caso O meu patrão Ou o meu patrão da ordem Não tem certeza É Eu sou um camarada idoso também Tem medo aqui Não pode pedir para fazer as coisas Nem por favor Não pede Não tem certeza Não tem certeza Não posso dar uma conselha Durante o trabalho O camarada não é seu amigo Você tem que tratar ele Com o maior respeito possível Durante o trabalho Vocês são profissionais E fazer tudo o que o seu patrão está mandando Você não tem que discutir Você é empregado do cara Tem muita gente que confunde Tem muita gente que confunde amizade Com o patrão Olha, esse trabalho é o trabalho E eu e o gordinho a gente brinca Mantém o clima O clima legal Para o trabalho Vai ser com o profissionalismo Mas A mim A gente vai da porta Da casa para fora A gente tem que fazer alguma coisa Chamar atenção no chaculão Mas eu corrijo ele da forma que Tem que corrigir Profissionalmente Sem ofender Ele Entendeu? Se eu precisar de fazer alguma coisa Mover o carro Pegar uma chave Pegar uma Sempre eu vim de pedir por favor Não quer dizer Eu tenho 10 anos aqui nos estados E eu sou melhor do que ele Ou melhor do que qualquer outra pessoa Negativo Então, pessoal Dando esse toque no nosso vídeo Ficando impreparado Porque Pode ser Que encontrem algum Abençoado no caminho Tomara que não Que possa querer sugar o sangue de vocês E É Vai ser difícil Mas não é possível Seja perseverante No seu No seu objetivo Né, Gorgi? Com certeza Queira mudar de vida Exatamente Coloca Deus na frente de tudo Se você não crê em Deus Coloca o que você quiser Entendeu? Estou dando toque pessoal aí No que eu creio também Deus vem acima de todas as coisas O pessoal fica falando aí Tem um doido Tem um doido Olha só Essa aqui é pra terminar As ideias do maluco O maluco me mandou uma mensagem Igual de vez em quando Tem pessoas aí que sabem Que quando A minha mãe precisa falar comigo Ou alguém da família Precisa falar comigo Eu faço o download rapidinho Nas mensagens E eu vou falar que foi me enviado Aí eu respondo Uma outra pessoa Aí uma dessa Uma mulher me vê E aí, eu tenho beleza E tal O que me diz Eu falei Ah, mano Beleza Como é que você tá E tal Ah, assiste seus vídeos E lá Que bacana também Aí O É, não Vem o que vai ficar Tipo Pô, minha mãe tá falando comigo Aí eu tenho que falar Minha mãe O que o gatinho tá lindo Eu vejo que tá cheio da mensagem Eu vou fazer um papo Com uma pessoa Ou com outra Mais que toda a hora Que dá pra ficar Aí O cara fala Coisadinho Só chegando ali ano que vem Aí Boa Ponto Eu vou ter fogo E tal Pessoal E chegando aí Nós vamos conversas Bringa tudo Aí eu falei Falei assim Fazer o que? É, chegando aí Eu nem conheço Bringa tudo Aí eu falei assim Deixa eu te falar Você fala inglês? Aí eu falei assim Não, não fala não Eu falei assim Se eu sou inglês Você não vai ficar Na verdade O camarada já quer sair do Brasil Pensei em fazer putaria O camarada tem que trabalhar Tem que trabalhar, velho Tem que trabalhar, pessoal Com consciência Tem que saber o que você quer fazer na sua vida Tem que colocar as prioridades Entendeu? Quer ir nos Estados Unidos pra putaria, mano? Fica aí É legal aí Te garanto Tá? Aí também você consegue conversar Com a minha vida Porque você vai chegar aqui E você vai ficar putaria Que fome Você não consegue nem pedir comida Já pensou? Então, pessoal Fica aí a dica pra vocês Esse vídeo aí Bacana Mandando um papo pra vocês aí Abraço Ah, rapaz Sabe, agora ele tava perguntando O Arthur Negrão já tá no Brasil Acabou 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 o momento Eu nem pensei A estadia dele A estadia dele no país Ele voltou Tinha umas coisas pra fazer lá Mando um abraço pro meu brother Arthur De Santo André Ter que ir trabalhando comigo Ele passou pela escolinha Junho Santos também Que virou O Arthur Chegou Começando a trabalhar Virou um brother também É... Aribão E... Nossa, mandar um abraço Pra galera de São Paulo Firmeza? Firmeza, mano? Foi a galera de Minas Gerais A galera do Nordeste Acre No Sul do Brasil Tem muita gente goiana Que serve a gente também Espírito Santo É gente do Brasil inteiro Abraço pro Brasil inteiro Não tem como ficar falando cidade Que eu não lembro O nome dos negócios Fala pro Brasil todo Tá bom Abraço pra galera do Brasil Não vou mentir Tenho saudade Isso no meu país Porque é um país bonito É um povo feliz Abençoado Corrupção Tem pra caramba Gente vagabundo Tem demais Mas não é só lá No mundo inteiro tem No meu coração De todos vocês Desejo felicidade De cada um de vocês E creiam Que Eu faço os vídeos Às vezes Trato com alguma ironia Dou as minhas risadas É... Faço Mesoeira e tudo Mas é o melhor de vocês Tá? Não quero ver nenhum de vocês Chegando aqui sofrendo Eu não queria Não quero que nenhum de vocês Passe pelo menos a metade Do que eu já passei aqui De sofrimento Tá bom? Eu desejo pra vocês Sorte, sucesso Deus na frente No comando de tudo Deixa eu parar Esse vídeo Porque já tá ficando bom Pra pedreo E a gente se vê Até O próximo Vídeo Pessoal Valeu? Desligaram Lá atrás Isso